Tenho as vezes vontade Que me conte uma história bonita e me faça dormir Só queria ouvir sua voz me dizendo, sorrindo Aproveite o seu tempo, você ainda é um menino Apesar da distância e do tempo, eu não posso esconder Tudo isso eu às vezes preciso escutar de você Lady Laura, me leve pra casa Lady Laura, me conte uma história Lady Laura, me faça dormir Lady Laura Lady Laura, me leve pra casa Lady Laura, me abrace forte Lady Laura, me faça dormir Lady Laura Quantas vezes me sinto perdido no meio da noite Com problemas e angústias que só gente grande é que tem Me afagando os cabelos, você certamente diria Amanhã de manhã você vai se sair muito bem Quando eu era criança, podia chorar nos seus braços E ouvir tanta coisa bonita na minha aflição Nos momentos alegres, sentado ao seu lado eu sorria E nas horas difíceis podia apertar sua mão Lady Laura Lady Laura, me leve pra casa Lady Laura, me conte uma história Lady Laura, me faça dormir Lady Laura Lady Laura, me leve pra casa Lady Laura, me abrace forte Lady Laura, me faça dormir Lady Laura Lady Laura, me leve pra casa Tenho às vezes vontade de ser novamente um menino Muito embora você sempre ache que eu ainda sou Toda vez que te abraço e te beijo sem nada a dizer Você diz tudo o que eu preciso escutar de você Lady Laura, me leve pra casa Lady Laura, me conte uma história Lady Laura, me faça dormir Lady Laura Lady Laura, me abraça forte Lady Laura, me faça dormir Lady Laura, me veja outra vez Lady Laura Lady Laura Lady Laura Lady Laura Lady Laura Lady, 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 Laura, Lady, Laura A rua da rua da minha tristeza Noites, eu pela calçada Calçada que é sua Calçada da rua em que mora você E lembro seu rosto E choro com o pranto O pranto da chuva A chuva que cai Que cobra essa rua A rua que é nossa A rua que é sua Em que mora você Mil mentiras disseram Mil coisas fizeram Para eu ficar longe de você E vou triste a seguir Sem poder me esquecer Querendo somente lhe ver E a dor que está em mim Já não cabe no meu peito Será que estou perto do fim Noite, pobre noite Caminho e esta rua é só tristeza Noite e eu sem você Que nem na janela Saiu pra me ver Noites Você está dormindo E eu estou seguindo Na rua a cantar Chorando, chorando Pensando, pensando Somente em meu amor Você passou por mim Sem dar-me atenção Mas logo percebi que para mim Seria o fim de uma solidão O carro acelerei De pressa alcancei Dizendo logo alô, eu arrisquei Com ar de moço bom Você está tão só Sozinho eu estou Que tal ir por aí passear? Sem nada comentar No carro ela entrou E com seu pezinho Bem depressa acelerou Se inscreva no canal Você está tão só, sozinho eu estou Que tal ir por aí passear? Sem nada comentar, no carro ela entrou E com seu pezinho bem depressa acelerou E com seu pezinho Ontem você me queria, hoje já não me quer mais Ontem você me amava, hoje já não lembra mais O tempo passou tão depressa, você de mim se esqueceu Hoje eu ainda te amo, mas quem sabe O amanhã Lágrimas, lágrimas Lágrimas, lágrimas Lágrimas, lágrimas Eu choro por você Lágrimas, lágrimas 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 Com esta dor no meu peito Eu não sei viver Eu te adoro Uma vez mais Quero sentir teus lábios nos meus Não quero ouvir Esses teus lábios dizendo adeus Uma vez mais Eu juro que enlouquecerei Pois não viveria Uma vez mais Sem teu carinho Uma vez mais Só em pensar Eu já não duro no peito Não sei viver Com esta dor no meu peito Não sei viver Eu te adoro Te amo demais Eu te adoro Eu te adoro Eu te adoro Eu te adoro Feito o seio de uma loba Feito o oivo de um cão É feitiço que não sai De lacera o coração É o nó que não desmancha É viver sem ter razão Chora, coração Chora, coração Passarinho na gaiola Feito gente na prisão Chora, coração Chora, coração Passarinho na gaiola Feito gente na prisão É um jeito de querer É pecado sem perdão É espinho que só dói Quando põe o pé no chão É o galho que se dobra Sob o corte do facão É o mar que sai dos olhos Pra banhar a solidão Chora, coração Chora, coração Passarinho na gaiola Feito gente na prisão Chora, coração Passarinho na gaiola Feito gente na prisão Chora, coração Chora, coração Chora, coração Passarinho na gaiola Feito gente na prisão Ah, eu vim aqui amor Só pra me despedir E as últimas palavras desse nosso amor Você vai ter que ouvir Me perdi de tanto amor Ah, eu enlouqueci Ninguém podia amar assim E eu amei E devo confessar Aí foi que eu errei Vou te olhar mais uma vez Na hora de dizer adeus Vou chorar mais uma vez Quando olhar nos olhos seus Nos olhos seus A saudade vai chegar E por favor, meu bem Me deixe pelo menos só te ver passar Eu nada vou dizer Perdoa se eu chorar Vou chorar mais uma vez Vou chorar mais uma vez Nos olhos seus Nos olhos seus Nos olhos seus A saudade vai chegar E por favor, meu bem Me deixe pelo menos só te ver passar Eu nada vou dizer Perdoa se eu chorar Olhando a chuva que é tão fria Olhando a chuva que é tão fria Eu recordo que um dia Tudo acabou Tudo acabou Os sonhos que eu acalentava As coisas que eu acreditava Você levou Levou a minha vida inteira Tive a dor por companheira Sofri demais Eu vou vivendo de saudade E dessa tal felicidade E dessa tal felicidade Gostaria de saber Recordações Fazem chorar Recordações Não vou guardar Recordações Fazem chorar Fazem chorar Recordações Não vou guardar Tanta tristeza no meu peito E eu tentando achar um jeito De não lembrar De não lembrar De tudo que era Nossa vida Não pensei em despedida Chorei demais A minha vida está errada Eu tinha tudo e agora nada Sobreviveu Sobreviveu Eu vou vivendo De lembrança Mas guardando a esperança De encontrar um novo amor Recordações Fazem chorar Recordações Não vou guardar Recordações Não vou guardar Fazem chorar Recordações Não vou guardar Recordações Não vou guardar Recordações Vidas Se apagam nada mais É sonhar em vão Tentar aos outros iludir Se o que se foi Pra nós não voltará jamais Para que chorar o que passou Lamentar perdidas Elusões Se o ideal que sempre nos acalentou Renascerá Em outros corações Vidas que se acabam ao sorrir Luzes que se apagam Nada mais É sonhar em vão Tentar aos outros iludir Se o que se foi Pra nós não voltará jamais Para que chorar o que passou Lamentar perdidas Ilusões Se o ideal que sempre nos acalentou Renascerá Em outros corações Tentar aos outros Tentar aos outros Todo sábado é assim Eu me lembro de nós dois É o dia mais difícil sem você Outra vez os amigos chamam pra algum lugar Outra vez eu não sei direito o que vou falar Quero explodir por dentro, inventar uma paixão Qualquer coisa que me arranque a solidão Um motivo pra não ficar outra noite assim Sem saber se você vai voltar pra mim Eu já tentei, fiz de tudo pra te esquecer Eu até encontrei prazer Mas ninguém faz com você Quanta ilusão Ir pra cama sem emoção Se o vazio que vem depois Só me faz lembrar de nós dois Quero explodir por dentro, inventar uma paixão Qualquer coisa que me arranque a solidão Um motivo pra não ficar outra noite assim Sem saber se você vai voltar pra mim Eu já tentei, fiz de tudo pra te esquecer Eu até encontrei prazer Eu até encontrei prazer Mas ninguém faz com você Mas ninguém faz com você Fiz de tudo pra te esquecer Fiz de tudo pra te esquecer Eu até encontrei prazer Mas ninguém faz com você Mas ninguém faz com você Quanta ilusão Ir pra cama sem emoção Se o vazio que vem depois Se o vazio que vem depois Se o vazio que vem depois Só me faz lembrar de nós dois Eu já tentei Eu já tentei Fiz de tudo pra te esquecer Eu até encontrei prazer Mas ninguém faz com você Agradece aquele irmão Que te ajudou Te deu a mão E te mostrou a boa direção Mas agradece também Quem tua dor ignorou Pois te ensinou Pela omissão Todo o valor que a caridade tem Agradece aquele irmão Que por amor Te deu o pão E não negou Jamais compreensão Mas agradece também Quem te humilhou E fez sofrer Porque te fez Compreender Que a humildade É um grande bem Agradece as flores Porque elas servem Porque elas servem Pra te festejar Mas agradece também Aos espinhos Porque eles te ferem Pra te melhorar Agradece aquele irmão Que te ajudou Te deu a mão E te mostrou a boa direção Mas agradece também Mas agradece também Quem tua dor ignorou Pois te ensinou Pela omissão Todo o valor que a caridade tem Agradece também Agradece aquele irmão Que por amor Te deu o pão E não negou E não negou Jamais compreensão Mas agradece também Mas agradece também Quem te humilhou E fez sofrer Porque te fez Compreender Que a humildade É um grande bem Concefe os amigos Porque eles te ajudam A continuar Perdoar Mas não despreze Os teus inimigos Porque eles te ensinam Sempre a perdoar Agradece aquele irmão Que por amor Te deu o pão E não negou Jamais compreensão Mas agradece também Quem te humilhou E fez sofrer Porque te fez Compreender Que a humildade É um grande bem Você também Essa é a vida Uma vez Que começamos a mêmes E eu E é um grande bem É um grande bem No dia em que parti, você chorou, quase morreu Jurou que seu amor era só meu, era só meu Acreditei no que ouvi você falar Até pensei que seu amor não fosse acabar Agora percebi que seu amor para comigo não passou De uma mera ilusão Por que estou sentindo que você já tem alguém no corpo? E só me deu desilusão Eu sempre acreditei no que você falou E agora você me desiludiu, me enganou No dia em que eu voltar, você verá Quanto sofri E de arrependimento Meu perdão Sei que vai pedir Então assim direi para você Acreditei muito em você E meu perdão não vou lhe dar Então assim direi para você Acreditei muito em você E meu perdão não vou lhe dar Acreditei muito em você E meu perdão não vou lhe dar Acreditei muito em você E meu perdão não vou lhe dar E meu perdão não vou lhe dar Meu amor Tudo bem? Volte, volte Se você voltar e o sol bater numa janela Se você voltar e as sombras forem embora Haverá sempre um claro de você Volte, eu espero Ainda há lugar pro nosso amor Ainda há encontro em nossas mãos E luz intensa de brilhar pelos caminhos Volte, volte Volte, eu espero Iremos à praia E até a areia escreverá seu nome E não diremos nada nem nada O mar é grande e bom E o meu amor maior Mil noites frias estivemos sós Você distante E eu perto de mim Mil anos juntos amarenos Sei E o céu que nos mandou as vidas Pediram a mim um bom beijo seu Volte Eu espero Vamos embora Embora em busca de nós Vamos sair Sair do nosso amor E quando ele chegar Só Deus Coisa melhor A Deus dá Meu amor Meu amor Meu bem Volte 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 Eu espero Me 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 Oh, meu Deus Se eu demoro Mais aqui eu vou morrer Isso é bom Mas eu não vivo sem você Eu não penso mais em nada A não ser só em voltar Vou depressa e levo meu amor nas mãos Para lidar Já não durmo Morro até só em pensar E se canto Só seu nome quero gritar Mas se eu grito todo mundo De repente vai saber Que eu morro de saudade E de amor por você Ai que vontade de gritar Seu nome vem alto no infinito Dizer que o meu amor é grande Bem maior do que meu próprio grito Mas só falo bem baixinho E não conto pra ninguém Pra ninguém saber seu nome Eu grito só Meu bem Mas só falo bem baixinho E não conto pra ninguém Pra ninguém saber seu nome Eu grito só Meu bem Eu grito só Tudo vai mudar no dia que eu partir Nada do que fomos vai sobreviver Vou estar presente em sua solidão Ninguém vai conseguir matar tanto amor Sem o meu calor que sempre lhe aqueceu Frio e silencioso o quarto vai ficar A lembrança morna vai provar que eu Ainda sou tudo que você desejou Quem para mim sem mistério se entregou A de sentir que em sua vida ainda estou Foi tanto amor que eu dei e tanto vai durar Minha lembrança vai fazer você chorar Noites tão vazias sei que vão chegar Vou morrer mil vezes sempre que sentir Minhas mãos querendo acariciar Suas mãos sempre que sozinho eu ficar Tudo vai mudar no dia que eu partir Pouco importa o muito que sobreviver Todas as lembranças não vão adiantar Meu amor em seus braços quero ficar Quem para mim sem mistério se entregou A de sentir que em sua vida ainda estou Foi tanto amor que eu dei e tanto vai durar Minha lembrança vai fazer você chorar Minha lembrança vai fazer você chorar Minha lembrança vai fazer você chorar